O Brasil começou bem, o setor pecuarista está feliz com as novas plantas. Dezenove ao todo foram habilitadas para exportação de carne bovina para a China. Aves também estão nessa liberação. Mas o nosso assunto aqui é mercado do boi gordo. E para falar sobre esse avanço, nós vamos direto conversar agora com Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que está aí substituindo o nosso amigo Alcides Torres, que eu sempre faço as piadas com ele aqui, brinco muito. Vamos começar falando sobre essa história da manchete que eu dei aí, dos preços dos itens da Páscoa subindo. E a carne, como é que está o preço da carne nesse mês aí, final de março, para o produtor, para o pecuarista? E como é que está o preço também para o consumidor brasileiro que costuma não comer muita carne na Semana Santa? Exatamente. E uma movimentação interessante que a gente tem durante a quaresma. A gente já vem falando aí, pós-carnaval praticamente o consumo dá uma baixada boa. O pessoal que é mais religioso acaba optando aí buscar um pouco mais do frango, do suíno. Mas também o poder aquisitivo do brasileiro está ainda um pouco impactado. Começo de ano, todo mundo pagando os impostos, inscrição de escola, etc. Toda aquela movimentação de começo de ano. Então a carne bovina acaba sofrendo um pouco em relação a esse consumo. Isso impacta diretamente nos preços pagos também para o produtor. Com uma demanda um pouco mais enfraquecida, os preços pagos aí pela rouba ficam meio que lateralizados. Ao longo aí desse começo de ano, a gente está vendo aí na Praça Paulista apenas quedas e estabilidades. Nesse momento um pouco mais de estabilidade, o preço um pouquinho mais firme. Reagiu bem com essas habilitações para a China, mas a situação ainda vem um pouco devagar. Muito por causa desse baixo escoamento para esse período. E vai ser uma Páscoa com os preços um pouco mais caros, assim como você falou. Na verdade a gente vai ter que compensar volume com faturamento, com cotação. Porque a gente vem aí amargando dois anos seguidos de preço da rouba lá embaixo. Você falou que está estável na faixa de quanto, hein? Aqui em São Paulo a gente está com os preços entre R$230 e R$235, a depender da categoria. Para o mercado interno, que a gente chama de boi comum, R$230 por rouba. Enquanto para o boi China, R$235 por rouba, houve um estreitamento muito significativo do ágio pago para o bovino de exportação com o bovino de mercado interno. E esse ágio que deve se estreitar ainda mais com essas novas habilitações. Tem também uma entre safra de carne, não tem, Pedro? Ela começa quando? Exatamente. Esse período que a gente está vivendo, quando a gente tem mais chuvas ainda, mais água, que acaba compensando você ter a criação dentro ainda do pasto, você tem a safra do boi. E quando a gente vai entrando no inverno, estamos aí na virada para o outono, já chegando, batendo na porta do inverno praticamente. Quando a gente tem esse período seria entre safra, que é quando nós temos aí os pastos um pouco mais secos e começa também o período de confinamento dos bovinhos. E é nesse momento que a gente tem uma oferta um pouco menor dos bovinos terminados, isso acaba trazendo altas para a cotação da rouba do boi gordo. Também a gente tem um período um pouco mais movimentado para exportação, pensando em China, que eles tentam lhe atender até outubro, um pouco aí pegando os embarques de carne bovina até o feriado deles, que costuma ser no final de janeiro, começo de fevereiro. Então as movimentações para o final de ano são um pouco mais positivas em relação à rouba do boi gordo, porque a gente tem o consumo um pouco melhor e tudo mais. Mas por enquanto, no momento de safra, estamos ainda esperando essa movimentação que acontece para o mercado boi gordo entre safra e entre safra de carne, de produção de bovinos. Ainda bem que está estável, não está naqueles níveis de 190, de agosto passado para cá, a gente começou a ver aí uma reação. Tomara que esse ano essa reação chegue um pouco antes. Não acredito que vamos chegar lá àqueles 330, 40 que chegou em 2022, se não me engano. Agora, de qualquer forma, o Alcides tinha nos falado que havia uma expectativa de que a partir de maio a gente pudesse ter, então, como isso que você falou, entre safra, o outono ainda vai chegar, o outono é amanhã, três meses de outono depois que vem o inverno. Então vamos torcer para que esse outono seja mais frutífero para os pecuaristas, né? Exatamente. Você situou tudo perfeitamente. Nós tivemos aí um agosto, um abate recorde para o período, né? Isso acabou sendo por causa da oferta. Tivemos uma oferta muito grande de bovinos para o período. A questão das chuvas, a mobilidade, a questão da precipitação entre as regiões acabou permitindo com que essa oferta viesse muito grande e acabou terretendo os preços da cotação da rouba do borgo tem algumas regiões até abaixo de R$200,00, como você bem contou. E o período agora, nós estamos aí com os preços mais estabilizados, R$230,00. Algumas regiões trabalham até um pouco mais pressionadas, porém, a ideia, sim, que a gente comece para maio, período de entre safra, uma oferta um pouco menor ainda de bovinos terminados a pasto e um começo ainda de planejamento para confinamento. Isso deve trazer um pouco de ganhos, mas a gente sempre fala um pouco mais de ganhos para a rouba do borgo, mais para o começo do segundo semestre. para o meio do segundo semestre. Para que haja uma valorização das cotações no mercado internacional. A gente abastece o mercado interno, vive aqui os problemas, mas a gente tenta compensar com volumes e vendas. A China habilitando novas plantas e isso é bom, mas o bom seria se a gente conseguisse chegar a um preço melhor pela rouba de borgo em dólar. Exatamente. Quando a gente fala de exportação, a gente costuma trazer um pouco mais dos preços por tonelada de carne bovina vendida. Nós temos aí um período de queda, comparando o mesmo período do ano passado, uma queda no preço de 6% a 7%, hoje mais negociados a 4.500 dólares a tonelada de carne bovina. E nós vimos em 2022, momentos que foram de recorde, preços acima dos 5 mil, 6 mil dólares tonelada. A China a gente até vê agora para esse começo de ano pagando os preços médios mais próximos, ficando também na faixa dos 4.500. E aí o que deve acontecer com essas novas habilitações? Todos os frigoríficos, de alguma certa forma, grande parte deles agora tem uma habilitação para a China. Isso deve dar uma modificação para o mercado. No primeiro momento nós tivemos aí a alta da rouba do boi burro, pensando no mercado futuro, porém já nos dias seguintes, essa alta começou a vir um pouco mais para a estabilidade, uma tendência de manutenção. Muito porque nesse primeiro momento, essa concorrência pela comercialização, compra do bovino destinado à exportação, deve vir um pouco mais alto. Então os frigoríficos devem trazer preços um pouco mais alto, porém quando eles entenderem o mercado, ficar uma situação mais estável, esse ágio que a gente tem do boi comum para o boi China deve dar uma reduzida. E esses preços pagos pelo tonelada de carne exportada, também impactam bastante. Quando a gente tem essa redução do preço pago pelo tonelada de carne, a indústria frigorífica acaba acompanhando e acaba até descendo um pouco também o preço da rouba do boi gordo, isso aqui no Brasil. A tendência também, em relação ao que a gente está vivendo do ciclo pecuário, nós estamos ainda com uma oferta muito grande de bovinos, uma oferta de fêmeas ainda vem muito alta, no Mato Grosso, que hoje é o nosso principal rebanho, a oferta de fêmeas vem na casa dos 56%, que ela vem maior no começo do ano e depois tende a dar uma estabilizada, uma reduzida nos períodos mais ao longo do ano. Porém, o preço mês de ano ainda vem com uma taxa muito alta, uma oferta muito grande em produção. E é o momento do ciclo que a gente está vivendo. Possivelmente, em 2025, a gente tem essa virada do ciclo, trazendo aí uma diminuição dessa oferta de bovinos terminados, bovinos para o abate, que deve também trazer uma virada de preços. Nós estamos aí em um momento de estabilidade, de queda, isso por causa do momento de transição do ciclo pecuário que a gente está vivendo. Bom, vamos torcer para que, após a ressurreição de Cristo, a Páscoa também ressuscite o preço da carne bovina para o pecuarista. Ô Pedro, obrigado pela sua participação aqui, vocês da Escócia Consultoria sempre informando a gente, informando o nosso telespectador aqui do canal. Muito obrigado, viu? Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Até a próxima.